Agora venham pra cá Anderson e João Anderson e João venham pra cá Os dois mais novos competidores João, quanto tempo de futebol pro estado mais ou menos? Isso que eu falei que é pouco tempo Não vemos 910 vezes Você Anderson, quanto tempo? 6 anos agora em dezembro Ele sabe até o dia que ele realmente começou Com o avanço ao cara de futebol pro estado Foi em 1 dezembro que ele iniciou Quem começa, senhores? Quem começa? Quem começa? Para o ímparo vocês escolhem Aqui é a vontade É o que é da casa O que vocês quiserem É o Red Bull Street Style Lembrando, todas as fotos e vídeos que vocês estão fazendo É pra postar com a hashtag Qual que é a hashtag? Red Bull Street Style, beleza meu parceiro? Tamo junto Quem começa? João começa Anderson espera João é aquele que está de velho mudo Em camiseta curta E o outro está com a camiseta comprida E também de velho mudo Aqui é o Anderson 30 segundos para ele A partir de agora é o DJ Valendo! Eu sou sinistre Que isso? Que isso? Começou quente o menino Foi direto pro City Down Alguém achou que ele ia cair? Só que não Não te enganei A rua A bola deu uma escapada Isso é com os altos 5 segundos 3 2 Passou Passou 3 2 2 Vim de jogo Respeitem o fim de jogo Senhoras e senhores da porta Sejam gentileza Boé Tira outro Para a bola Coisa Boa 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 1 Minuto e 24 segundos Isso quer dizer que eles têm 5 segundos Agora, quatro, três, um Já tem uma mãozinha, passou E aí Já chamou ela ali no ombro Lembrando que toda a época de futebol por saia Treina no mínimo Duas horas por dia, no mínimo E isso Voltando dois segundos Passou Últimos 30 segundos para João Ah, o menino mandou tudo pra agora Esperto Eu tenho um parceiro que tá assistindo Meu Deus, vamos lá Cinco segundos Quatro, três, dois Tinho de jogo, últimos 30 segundos para Anderson Oh E não foi buscar ela É, ainda bem que eu não sou jurado Fica aqui, um de cada lado, um de cada lado Fica aqui do meu lado Você do lado de cá, um bicho já veio aqui, ó, direto na minha mão Muito bem, senhoras e senhores jurados, um de cada vez agora Vamos começar pelo Bruno Pode ser, Bruno? Passa pra gente Quem você escolheu para a próxima fase Anderson É, Diego Quem passou para a próxima fase Anderson Também mais uma rodadinha em três andando Muito obrigado, João Continua aí com a gente Eu gostaria de chamar agora aqui o Luquinhas Luquinhas É aqui comigo, por favor Luquinha, eu queria que você passasse para a galera aí Porque eu vou fazer um espaço Dando a rodada, beleza? Eu gostaria que você passasse para a galera Quais são os critérios que vocês estão trabalhando? Tá gravando ainda Cara, a gente